Inhaçã Segura seu erenê Inhaçã Inhaçã Segura seu erenê Inhaçã Segura seu erenê Inhaçã 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 Segura seu erenê Inhaçã 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 Senhora, dona dos ventos, venta aqui, venta aqui, venta no mar Sua espada, risca no espaço, ó senhora do mundo, minha senha do pé Ó mamãe de Aruanda, rainha da Umbanda, venha que socorrer em ação os seus filhos de fé Ó em ação, rainha da Umbanda, rainha da Umbanda, segura seu herenê em ação Segura seu herenê em ação Ó em ação, ó em ação Segura seu herenê em ação Segura seu herenê em ação Segura seu herenê em ação Ó em ação, ó em ação Segura seu herenê em ação Ó em ação Segura seu herenê em ação Ó em ação Ó em ação, ó em ação Segura seu herenê em ação Segura seu hereniação